Oi gente, eu tô com uma turma de marketing digital que tá infelizmente acabando hoje, essa galerinha aqui, e o Brasil que eu quero, brincadeira, e eu quero muito falar pra vocês assim o quanto que eu fico satisfeito, porque a gente tem aqui casos de pessoas que vieram pra cá, meramente pra conhecer um pouco mais, e criaram projetos bem interessantes, projetos que vão diferenciar muito, né, até pra contribuir pra sociedade, e em especial essa moça aqui, ó. Ela veio pra cá pra conhecer um pouco, a Elaine, né, e ela criou um projeto social, que ela surgiu em função das eleições e tal, procura saber a Iniciativa Cidadã DF, lá no Insta, Facebook, Twitter e tudo mais, tudo feito aqui, tá? Tanto quanto os outros empreendedores que aqui estão, que fizeram um grande trabalho, individualmente conseguindo fazer uma melhora muito grande no seu nível de comunicação, que é isso que a gente se propõe a fazer. Eu saio daqui felicíssimo, porque eu vejo que minha missão foi cumprida, e eu espero os próximos alunos pra que eu possa também fazer, junto com a Estúdio Online, a mesma coisa que a gente fez pra essa galera aqui. Alô, Rosal!